O Alfa Educacional é um cursinho voltado para alunos que buscam aprovação em vestibulares de faculdades públicas, privadas ou concursos públicos. Aqui você encontra uma equipe de professores multidisciplinadores e com estrutura sem igual em Anápolis. Comforto e qualidade de ensino irá te alavancar no mundo acadêmico e profissional. Aqui nós contamos com videoaulas interativas, aulões com dois professores simultâneos, projeto de intensificação de aprendizagem, específicas de exatas e redação, matemática do zero e atendimento individualizado aos alunos. Quer aprender com qualidade? Venha para Alfa Educacional. A questão 58 é uma questão super simples, que ele envolve a biologia e química, que são duas disciplinas que estão intimamente ligadas. Mas vamos lá, um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia de que seja uma protease gástrica, que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta cinco tubos de ensaio com alimentos diferentes e adiciona um concentrado de enzimas em soluções com pH determinada e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquela que contém o quê? Então pessoal, vamos viajar em algumas coisas aqui. Primeiro, vamos viajar na química. O pH é uma escala que vai de 0 a 14, onde de 0 a 6 significa que a minha substância é ácida. Se ela der 7, ela vai ser neutra. E de 8 a 14 significa que ela vai ser básica ou alcalina, ok? Então basicamente é isso. Agora, vamos viajar na biologia. Pessoal, na biologia a nossa digestão começa na boca. E a boca, ela é neutra, tá? Ela vai ser neutra. Ou seja, basicamente o pH tem que ser em torno de 7. E a digestão começa na nossa boca porque lá tem enzima, tá? Chamada amilase salivar, que é que digere o amido. O amido do pão, o amido da batata, o amido das massas. Por isso que é importante você mastigar bem. Depois da boca, passa lá para o esôfago e tal e chega no nosso estômago, tá? O nosso estômago, pessoal, ele já é ácido. Por que ele é ácido? Porque existem enzimas que só trabalham em meio específico. E as enzimas que tem no estômago, elas só trabalham em meio ácido. Se você coloca ela em meio básico, elas perdem toda a sua função. Toda a sua reatividade. Então, se o estômago é ácido, tá? Significa que o pH lá tem que ser menor do que 7, ok? Agora, se for no intestino, que é a penúltima parte, né? Basicamente da digestão, porque termina lá no intestino grosso, né? O intestino pode ser o delgado e o grosso. Mas no intestino, principalmente o delgado, o meio, ele é básico, tá? Se o meio é básico, significa que o pH é maior do que 7, ok? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber uma protease gástrica. A protease gástrica, ela só pode ser digerida no estômago, ok? Ou seja, no estômago digere o quê? Proteínas. Isso aqui é importante você saber. Que no estômago digere proteínas. Por quê? Porque lá é ácido por causa desse sal, desse ácido aqui, pessoal, que é o ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico que tem no estômago, que torna ele ácido, ele digere, ele quebra as moléculas de proteína. Então, para eu testar a reatividade dessa proteína, dessa enzima, eu preciso colocar ela no meio ácido. E, principalmente, que tenha proteínas. Então, nós vamos analisar e ver que a letra B, um pedaço de carne, porque carne é basicamente de proteína e gordura, com uma solução de pH igual a 5. Veja bem, se eu sei que o estômago é ácido e as proteínas só digerem meio ácido, eu já elimino a letra A, a letra C e a letra E. Aí eu fico só com a B e com a D. Isso é importante você saber no Enem, você saber eliminar questões que estão completamente falsas e não voltar nelas. Você ter confiança no que você faz, tá? Pessoal, porção de macarrão em solução com pH 5. Macarrão, basicamente, é de carboidrato. O carboidrato vai ser lá no intestino, com o auxílio do pâncreas, com o auxílio da bile, que isso aí vai ser outra coisa. Então, realmente, a resposta correta é a carne, porque a protease vai digerir a proteína da carne e isso em meio ácido. Ok, pessoal? Então, vamos para a próxima questão. A gente vai ver o que está acontecendo. 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 A gente vai ver o que está acontecendo.